Web Rádio Gaúcho, a sua rádio digital de Pelotas, Rio Grande do Sul. Chegando para cantar para nós, Neuza Missioneira. Qualquer gambá é artista. Vamos embora, tchê! Fui numa festa gaúcha, Lá nos confins da fronteira. Ali no final da tarde, Apareceu uma fronteira, Dizendo que era gaiteiro. Uma baita borracheira, E deu ter mão numa gaita, Dessa dedo anilheira. Diz que eu vou tocar um chote, Vai sair uma rancheira. E a bombança da grita, A grita especial de brindeira. Lembrei de um amigo meu, Cantador e repetista. Que me disse uma verdade, Mesmo não sendo analista. Que no final de uma festa, Qualquer gambá é artista. Lembrei de um amigo meu, Cantador e repetista. Que me disse uma verdade, Mesmo não sendo analista. Que no final de uma festa, Qualquer gambá é artista. Fui assistir um concurso de trovas e poesia, A festa estava bonita, Era a festa a reiriria. Quando chegou um caldédio, Fazendo uma gritaria. E fez inscrição pra trova, Mas provar ele não sabia. Não colocava uma rima, Não colocava uma rima, No verso que ele fazia. Que me disse uma verdade, Mesmo não sendo analista. Que no final de uma festa, Qualquer gambá é artista. Teve um rodeio campeiro, No interior de lajeado. Na parte da gineteada, Só tinha pião aflamado. Quase na boca da noite, Chegou um paura embriagado. Gritando, eu quero montar, Vou pior dos apoiados. Mas nem sentou-se no longo, já caiu pro outro lado E a planteia bateu palma, acha muito engraçado Lembrei de um amigo meu, cantador e repetista Que me disse uma verdade mesmo não sendo analista Que no final de uma festa qualquer gamba é artista Lembrei de um amigo meu, cantador e repetista Que me disse uma verdade mesmo não sendo analista Que no final de uma festa qualquer gamba é artista